Oi turma, tudo certinho? Pronto? Achamos, já abastecemos o veículo, a gente tentou gravar, mas não conseguimos, tá? Então, trazendo aqui esclarecimento pra vocês, que tá acompanhando aí a nossa viagem até o Nordeste, o álcool tava mais barato, tá? Aqui em Betim, tava R$ 3,79, então tava mais em conta, e pra encher o tanque, a gente acabou enchendo aí com o valor de R$ 153,00, deu 40 litros, a gente já tinha 5 litros no nosso tanque, então deu R$ 153,00, tá? E agora a gente tá seguindo para Curvelo, a gente já tá pegando a 0,40, decidimos ir por Salinas mesmo, mas a gente tava com a dúvida se a gente ia por Salinas ou governador, né? Então a gente optou por esse caminho aqui mesmo, porque a gente acabou perdendo, né? Alguns pneus aí na última viagem, em penojante, foi terrível os buracos, e acabou não rendendo a viagem, né? Então acabou atrasando mais. Então a gente decidiu ir por aqui, agora a gente vai decidir se vai pegar Salinas ou vai pela 1, 2, 2 aí, mas a gente vai estar atualizando vocês nessa viagem, tá? Então agora a gente vai pegar o acesso, que a gente vai pegar uma estadual, e depois a gente pega a BR, sentido Codesburgo, e aí por aí vai, tá? Então nos acompanha aí nessa viagem até o Nordeste, tá? Então fica aí com a gente. Aqui agora a gente tá na 0,40. Olha aí o sol. Tem atenção aqui aos radares. Já percorremos aqui mil... 1,036 KKM, tá? 1,040. Aqui tá até tranquilo hoje, tá? Então aqui, quando chega no horário de 5 horas, em média, começa a ter um fluxo muito intenso. E aí fica um pouco difícil, tá? Pra você fazer suas identificações, caso você não conheça. Mas esse é um horário de 2 horas e 54 minutos. Então não é um horário de pico. Horário de pico aí, seja 5 horas, 6 horas, já começa a ficar mais, o fluxo mais intenso. Aqui, né? Olha aí o radarzinho. A gente vai ver aí em que lugar... A gente vai ver aí em que lugar... A gente vai ver aí em que lugar... A gente vai parar, porque ainda tem tempo suficiente para a gente estar seguindo, né? Então assim, ó... Tentem pegar esse horário aqui, um horário desse, tá? Até 4 horas. Passar disso, já fica um fluxo intenso. Tem um pouco de radar aí na frente. E também não esqueçam dos hotéis, tá, gente? Se deixar pra tarde da noite, já não acha mais. Principalmente aqui. Aqui não acha mesmo. Aqui você já tem uma dificuldade. E aí já vem aqui. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tive que fazer uma reforma, duas jantes e perdi dois pneus, aí foi que doeu no bolso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acompanha aí o som, gente Acompanha aí Acompanha aí Gasolina aditivada R$ 5,57 Gasolina aditivada R$ 5,58 Gasolina aditivada R$ 5,00 Gasolina aditivada R$ 5,80 Gasolina aditivada R$ 5,58 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não botando escondido. Aí eles falam que está com defeito. Aí você imagina que está com defeito. Só que não. Está registrando tudo.